Salve tropinha! E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês qual o melhor pet pra você estar jogando no CS rankeado Só que no caso aí a gente vai se limitar a dois pets, que vai ser o pet Draquinho e o pet Arita Que foi o que entrou no Free Fire recentemente, se você não viu o vídeo vai estar aqui no link da descrição aqui embaixo O que que acontece? Por que que eu me limitei a esses dois pessoal? Porque esses dois tem a habilidade muito parecida, que é marcar os inimigos Só que eles marcam de formas muito, muito diferentes e vocês vão ver nesse vídeo aqui E comenta aqui embaixo qual que você achou mais top aí Olha só pessoal, vamos falar primeiro do pet Draquinho O pet Draquinho possui uma habilidade chamada Ficando Dragão Com a função de encontrar inimigos que estejam utilizando kit médico em um determinado raio O que que acontece pessoal? Ele no level 3, ele é capaz de encontrar até 4 inimigos que estejam usando um kit médico Em um raio de até 30 metros e sua habilidade dura por 5 segundos Pra mim esse pet é apelão demais Por que rapaziada? Você está rushando no inimigo, no contra squad, principalmente no contra squad Você está rushando no inimigo, o cara botou gelo, está atrás do gelo Fica marcadinho da cor amarelada aí que nem vocês estão olhando E o que que, qual que é o diferencial dele, da Moco e do Shiro? Porque os três tem mais ou menos a mesma habilidade assim, entre aspas né É que a Moco você tem que atirar no inimigo, pro inimigo ficar marcado No caso do Shiro você tem que tomar atiro do inimigo E no caso do pet, ele só precisa estar relando o kit E tipo assim, ele entre aspas fica mais apelão que os personagens Pelo fato de que ele encontra até 4 caras, tá ligado? Já a Moco e o Shiro só marca 1 personagem por vez Então esse pet é extremamente apelão, principalmente pra x1 Você está jogando x1 com o cara, o cara está atrás, ficou amarelo mano Pode ruxar que ele está relando o kit, entendeu? Se o cara tiver de max sim, você tem que ser o mais rápido possível Porque o cara vai relar kit rápido pra caramba Mas se não, mano, pra mim esse pet é um dos melhores do jogo, tá ligado? É um dos melhores do jogo pra CS Já no caso do pet Arita pessoal, ele tem, a gente pode dizer assim A função de dar um buff na Evely e um buff no Otto Porque, olha só a habilidade dele Aumenta o alcance e a duração de habilidades Ou itens que escaneiam a área No caso a Evely escaneia a área Quando você aperta o botão, habilidade ativa Você vê onde estão todos os inimigos que não estejam agachados nem deitados Acho que você já sabe como é que funciona Só que com o pet, por exemplo Sem o pet você aperta a habilidade ativa E você pega um raio de 75 metros para todos os lados Com o pet você aumenta 10 metros, né? Então você ficaria com 85 metros Só que pra quem joga contra squad, CS ranqueado, enfim Não vale a pena Porque tipo, 75 metros já pega quase todos, tá ligado? E se não aparecer no seu radar ali É porque o cara tá muito, muito longe, tá ligado? E mesmo com esses 10 metros a mais Não precisa, não vai ter uma estratégia que você possa fazer Se o cara tiver 85 metros Então na minha opinião, na minha humilde opinião Não vale a pena Vale a pena você usar a Evely no contra squad Eu uso muito Mas eu acho que não valeria dar um buff nela, assim, nesse caso Tá ligado? Tipo, na minha opinião, claro Eu quero que você deixe a sua aqui embaixo, pessoal É basicamente isso, pessoal A diferença entre o pet, Draquinho e Arita Porque eles têm... Se você parar pra analisar, são parecidas, né? Marca o inimigo e tal Só que o marca de uma forma e o outro mostra onde estão os inimigos Um mostra de um jeito, outro mostra de outro jeito Entendeu? O Draquinho, inclusive, é um personagem... Um personagem é um pet extremamente apelão Recomendo muito que vocês usem no CS aí, tá? Assim como outros pets que são ótimos também Mas esse é excelente demais Rapaziada, gostou do vídeo? Se é novo, se inscreve no canal Deixa aqui de likezão E qualquer dúvida, comenta aqui embaixo também Que eu vou estar respondendo todo mundo Assiste o meu último vídeo que eu explico melhor Como é que funciona esse pet Tá muito insano o vídeo Tá muito, muito bom, de verdade E até o próximo vídeo, Tropinha Sem mais, eu sou o Greg E você está no canal Monque Jogos FF, hein? Eita, tamo junto, Tropinha Valeu!